Bom, estamos no ar, né? Bom dia, meus queridos assinantes do serviço de vídeos da MJG no Hotmart Que bom que é contar com a companhia de todos vocês aqui nesse espaço Eu sou Marcelo Gonçalves e desde ontem a gente resolveu se debruçar a pedido de um dos nossos assinantes Uma sugestão de pauta do assinante Sugestão de pauta do assinante aqui tem prioridade Porque eu acho que são assuntos que vocês, até melhor do que eu, sabem das suas demandas Das curiosidades em cima daquilo que vocês veem na imprensa Na grande imprensa estabelecida, na dita imprensa alternativa que seriam canais como esse daí Esse auto-ou que tem algumas coisas boas, a gente procura abstrair sempre aquilo que se salva Mas por outro lado tem muita bobagem, né? Inclusive esse negócio de guru dos carros aí que efetivamente é algo que me provoca urticária Porque bobagem demais cansa a gente e você vai chegando numa certa idade na vida que a sua tolerância à besteira vai diminuindo e você vai ficando ranzinza Quando você é jovem e vê as pessoas mais velhas ranzinzas, você não entende o porquê Aí conforme você vai envelhecendo, você vai escutando a abobrinha boa parte da sua vida Você começa a entender o porquê que as coisas funcionam dessa forma Programa O Luiz Batista sugeriu, eu estava vendo aqui uma mensagem que chegou, desculpe Gol e Corolla são carros caros para manter a ponta estudo da proteste A Associação Proteste, para quem não sabe, ela desenvolve algumas atividades até supostamente de utilidade pública Que nós compreendemos que o consumidor brasileiro, em todos os contextos possíveis e imagináveis Ele é explorado por empresas que muitas vezes não tem qualquer consideração com ele no que diz respeito à credibilidade, ao pós-venda O consumidor brasileiro é tão maltratado que ele precisa realmente de legislações duras para defendê-lo Mas a Associação Proteste, por sua vez, ela partiu para um caminho, ela resolveu trilhar um caminho muito perigoso Um caminho onde ela comete vários dos erros que ela deveria combater Sobre a proteste, especificamente, eu quero falar num outro vídeo Que provavelmente eu vou até abrir para o pessoal do Canal 1 também Com o maior prazer eu faço isso, um prazer até um tanto quanto maldoso Mas esse estudo que a Proteste divulgou aí sobre custos de manutenção envolvendo os automóveis mais vendidos do Brasil Porque qual que é a proposta do estudo? A Associação pesquisou o custo de propriedade, ou seja, quanto é necessário gastar Para manter em boas condições de uso os carros mais vendidos do Brasil por um período de 3 anos Levou em conta 7 modelos, os melhores posicionados no ranking geral de vendas E levou em conta depreciação, rodagem, taxas obrigatórias, seguro obrigatório, seguro opcional, combustível e custo com lavagem Olha, aí a coisa já tem um erro fundamental, crasso Porque a depreciação, quando o indivíduo vai lá na concessionária e compra um veículo zero quilômetro A depreciação, eu repito, esse vídeo é o segundo que nós estamos fazendo no tema Nós vamos nos aprofundar muito ainda, vocês fiquem bem tranquilos com relação a isso Mas olha só, depreciação não entra no custo de propriedade de carro nenhum Porque depreciação tem a ver com o custo de oportunidade Custo de oportunidade, grosso modo também O valor que você acaba perdendo, vamos colocar assim O que você ganha em conforto, o que você perde economicamente falando Você tem 70 mil reais para investir Se esse dinheiro ficasse investido, ele lhe renderia alguma coisa Comprando um automóvel, você se descapitaliza em 70 mil Considerando que você compra esse carro à vista Mas de qualquer maneira, vai lhe trazer outros benefícios Que muitas vezes, inclusive pelo fator conforto A questão social envolvida, vão lhe beneficiar E nessa balança, acaba o consumidor chegando à conclusão que valeu a pena Não é o foco especificamente desse vídeo O que eu quero falar, ele apresentou na planilha Que, repito, é o segundo vídeo, pelo visto nós vamos fazer vários Gol Trendline 1.6 Ele coloca que 3 anos atrás A pessoa pagou 45.859 reais na compra desse carro O Gol Trendline, quando vendido 0km 3 anos atrás 42.340 reais O valor já é discrepante A grande falha, a falha rústica desse estudo Está nos valores que ele coloca que são a título de depreciação Ele coloca aí que o Gol Trendline 1.6 Desvalorizou 38% do seu valor de capa Em 3 anos Aí você volta aqui na Carros na Web Na verdade, o carro até aqui Ele perdeu, inclusive você tem ali uma relação O carro perdeu, a bem da verdade 16% do seu valor É muita diferença Foi de 42.340 Para ter hoje um valor de tabela De 36.022 reais 36.022 reais Mesmo que considerássemos esse valor de aquisição De quase 46.000 Ele seria aí na faixa de pouquinho mais de 20% Não tem o menor acabimento esse cálculo Uma outra coisa que me chamou a atenção O seguro obrigatório Eles disseram que consideraram o São Paulo Embora o seguro obrigatório A seguradora líder Que administra o DPVAT 2016, 2017 e 2018 Os valores somados do DPVAT 210 reais e 74 centavos Considerando que o cara tenha comprado esse golzinho Exatamente 3 anos atrás Quer dizer, o valor Seria aí na faixa de 260 e poucos reais Porque ele pagou aquele proporcional E mais os outros 3 inteiros Ou seja, nem isso que é um valor tabelado para o Brasil inteiro Os caras acertaram Mais uma coisa Seguro Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que o golzinho Na maior parte Dos perfis Na maior parte Das regiões do Brasil Ele tem um valor de apólice Bem alto Por exemplo O carro na web cotou Uma média aí 2.269 reais Geralmente Cidadão casado Na faixa dos 40 anos Garagem fechada Em casa e no trabalho 2.200 Numa conta porca Você multiplicar aí Por 3 e um pouquinho Daria algo em torno de 7.000 7.500 Até 8.000 reais Ele coloca aqui 5.391 reais Que certamente O proprietário do gol Pagaria mais Do que esse valor Que eles colocaram aí Ou seja Valor de aquisição Está errado Valor de depreciação Está muito errado Valor do seguro Obrigatório Que é uma tabela fixa Para o Brasil inteiro Está errado Valor de seguro Complementar Está errado Revisão Revisão 1.933 reais E 60 centavos Eu vim aqui No site da Volkswagen No site da Volkswagen O Gol Trendline 1.6 Então o que acontece Primeira revisão 244,27 Segunda revisão 244,27 Terceira revisão 533,54 Quarta revisão 492,57 reais Porque na proposta deles O indivíduo roda 15 mil quilômetros Por ano Portanto ele fez 4 revisões Ele não fez A quinta revisão Apenas a título De curiosidade A quinta revisão Dos 30 meses Aí 377,97 Bom, até aí A gente pode A gente pode considerar Se somar 377,97 Vai dar 1.892 reais 62 centavos Ainda assim Há uma discrepância Dos seus Quase 40 reais Considerando aí Que a Volkswagen Faz esse pacote De revisão A cada seis meses Então Nessa proposta O indivíduo Teria feito Mas partindo Do raciocínio Que ele fez A revisão Dos 30 meses Que são 2 anos e meio Ele já teve Que fazer Essa aqui Dos 60 mil Quilômetros Ou 36 meses Ele não está Com o carro Há 3 anos Então você vai Somar 648,14 reais Vai dar 2.540 reais E 76 centavos 2.540 reais Quer dizer A tabela Dos caras Não tem Coerência Nenhuma Em nada Ele coloca aí O valor Da lavagem 50 reais Então o cidadão Fez 36 36 lavagens 50 reais 1.800 reais É muito difícil A pessoa Que paga Esse valor Falando Por parâmetro Que nós temos Aqui na cidade Aqui no interior Existem As pessoas Que fazem Lavagens melhores Por valores Até acima Dos 50 E você tem Aquela lavagem De máquina Por exemplo Que custa 7, 9, 10 reais Dependendo do posto Onde você faça Perfil Do consumidor Geralmente O camarada Que leva Na máquina Ele raramente Se propõe A pagar Os 50 reais De uma vez Para fazer Uma limpeza Melhor E quem Costuma Fazer Essa limpeza Melhor Dificilmente Vai fazê-la Uma única vez No mês Um cálculo Fundamental Que não foi Considerado Aí Porque dentro Dos pacotes De revisão Oferecidos Pelas montadoras Não há Qualquer Inclusão Nenhuma Delas Inclui Serviços De alinhamento E balanceamento Dos pneus Sendo assim Você não terá Ficado Com esse carro Três anos 45 mil Quilômetros Sem fazer Alinhamento E balanceamento E se você Não fez Alinhamento E balanceamento Os seus pneus Já foram Condenados Há muito tempo Você teria Que incluir Nesse cálculo O valor De um jogo De pneus Novo Por exemplo Aí É onde a gente Fala O valor Da depreciação Que está Totalmente Fora Da realidade Do mercado Esses carros Não tem Depreciação Nesses índices Extremamente Agressivos Que a Proteste Coloca Mas tudo bem Como eu disse Depreciação Ela se for Considerada No cálculo E a gente Vai fazer Umas planilhas Específicas A respeito Disso Se você quiser Considerar Depreciação Como custo De propriedade Do carro Sendo que ele Deveria ser Enquadrado No custo De oportunidade Junto Dos juros Eventualmente Do financiamento Que você fez Para comprar Esse automóvel Ok Então O cálculo É muito Diferente Disso Você Considerar Um valor De depreciação E considerando Também Que nenhum Golzinho No Brasil Vai depreciar Mais de um terço Do seu valor Em três anos Isso não existe Isso não existe Mas Mesmo Que você Queira Considerar Os valores São muito Diferentes Disso Daí Em praticamente Todos os itens E como a gente Falou Outra coisa Um carro De 40 mil Então vamos fazer Para a gente Finalizar O cálculo Aqui no estado De São Paulo Seria o seguinte Para você Licenciar O seu carro Aqui Você paga Quase 90 reais Anuais Então vamos Vamos fazer As contas Aqui Vamos deixar Do lado Para a gente Poder fazer A conta Comprou Por 42 mil Vou fazer Um cálculo Bem Porco E bem rápido Aqui Para a gente Finalizar O nosso Vídeo 42 340 A alíquota É de 4% Então 1700 Você pagou Lá em 2015 Aí em 2016 35 35 e 500 Vamos contar 35 e 500 Você vai pagar 1.420 reais Para facilitar Vai pagar Praticamente A mesma coisa Em 2017 E em 2018 E em 2018 Em cima Dos 36 mil Aí é uma conta Mais fácil Você vai pagar 1.440 reais Total Praticamente 6 mil Ele colocou Aqui Taxas Obrigatórias 5.726 É um pouco Mais Então Quase 6 mil De IPVA Mais Os 360 reais A título De licenciamento Já deu Aí 6.340 Quer dizer Para a gente Finalizar Usando os termos Adequados O estudo Tem Vários Problemas Vários Vícios De formulação Que a gente Detecta Rapidamente Num próximo Programa Com mais Tempo Eu sigo Argumentando Com vocês Uma excelente Terça-feira Para nós Vamos para a luta Para a batalha Para a guerra E até a próxima